A assinatura da marca Portugal Duty Free é, leve consigo memórias felizes. Este é, provavelmente, a forma mais simples que tenho para definir qual é que é o posicionamento da Portugal Duty Free. Pertencemos a um país alegre, muito luminoso, cheio de praia, sol e muito turismo e queremos mesmo passar todo este positivismo que existe à volta de Portugal também na experiência de qualquer passageiro que depois passa pelas nossas lojas e leva Portugal consigo. Portanto, sentimos uma grande responsabilidade em passar a palavra do que nos inspira em Portugal em toda a proposta de valor que temos nos nossos aeroportos.